Eu aguento mais! Missão ou chubalha? Missão! Tá bom pra gente, hein? Correr e pegar bandeira Esse tá com o traco velho Não, o velho tá no nosso time É Atenção nos objetivos Vai pra lá! Caralho Estamos com a bandeira Isso, pega aí pra eu nascer e já acabou Não! Nossa! Bandeira capturada! Vamos lá! Acho que estourava aqui, meu Deus! Eu tenho que tomar um calvante aqui, peraí Já tomei o... Cadê o ép? Inimigo capturando a bandeira! Ai! Inimigo capturaram a bandeira! Bonda aprontada! Inimigo, fosque! Foi mal aí! Puta que a gente foi mal! Olha o direito! Vai passar um aí, ó! Vai, 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 porra! Correr e avisa, fora! Ai morri aqui fora! Não tá mais não! Vida da polícia, porra! Agora tamo sem bandeira, sem bomba! Cuida pra não morrer aí, né? A gente vai pegar a boa! Na casa! Caralho, nem vi! Caralho, tamo do meu lado! Pois é! Ai, tá bom! Barulho! Lá aqui dentro da casa, à direita, gente! Que filha! Pra cá não ter tirei, ó! Caraca! Traco! Eu envejo a perto! Cadê a música de bandeira? Ai, já... Bandeira capturada! Meu Deus, o que vocês estão protegendo o negócio aqui, eu sei o que é uma bandeira. Eu pego de cá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Poxa, tinha aí, minha bandeira. A infestação desgraçada de mosquitos. Fui pedir para pôr o bebê. Fui pedir para parar, parou. Fui pedir para o bebê. Fui com 300 vezes na barreira agora. Falei o que? Está noito. Falei o que? Falei o que? Falei o que? Falei a bandeira. Falei a bandeira, vai chegar ainda. Falei o que? Falei o que? Falei o que? Falei o que? Falei nessa força, essa bomba. Ah, não! Merda! Ah, tá curando a bandeira! Peguei! Merda de fogueteiro! Deixou bem nem de fora aqui. Fica quieto aí! É... Vai ser terra de você e a família toda, porra! Deixa eu não tomar essa casa aqui em cima da bandeira ou... Caralho! Passou tudo! Ó, Traco vai chegar na bandeira pela casa, galera. Se ligue, hein! Inimigo capturando a bandeira! Região morto! Tem ninguém pegando a bandeira! Olha o Traco! O Traco tá na casa! Ele me matou lá! Inimigo capturando a bandeira! Morto! Ah, é? Falta! Tá um por um na bandeira... Que cara? Não! Achamos os Vermes! É o trabalho! Faltou o Capeta, mané! Uuuuuh! Nossa! Ah, isso é dano. Atenção, tropa! Vem antes com explosivos! Ah não, bicho. Caiu, eu não. Ai, não, não. Inimigo capturando a bandeira. Boa, fute. Fute, 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 fute. Fute, 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 fute. Reconhecimento de explosivos. Ah, não, 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 não. Porra! Batei. Merda de fogueteiro! Sai da bandeira, sai da bandeira. Tá em cima da casa, hein. Olha o ex-vite. Inimigo capturando a bandeira! Sai da bandeira. Atraco protegendo em cima. Vamos pegar a bandeira. Inimigo. Merda de capturaram a bandeira. Não lada a coisa aí, não, hein. Parra. O rasio está na bomba, hein, gente. Segurando lá. Olha a bomba lá, ó. Bomba aprontada! Ah, ativeu... Três ao mesmo tempo! Pai, meu Deus! Caralho! Tem que desarmar! Peraí! Tá de sacanagem! Poxa, eu tô defundando! Porque não tá com... Vão pegar a bandeira. Vão pegar a bandeira. Ah, meu Deus! Vão pegar a bandeira. Vão pegar a bandeira. Ah, meu Deus! Não funcionaram! Não acredito! Vão pegar a bandeira! Vão pegar a bandeira! Caralho, você tá aí! Granada, porra! Boa, time! Achamos os vermes! Ao trabalho! Matei! Ai, caralho! Preparar para avançar! Granada, soldado! Vem comigo! Recua, recua! Volta! 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 Senhores! Missão dada! É missão cumprida! Camila! Caralho! Fugiu com a gente! Oito! Oito! Só solta o dog! Não solta a morte! Fecharam o toque sozinho lá, cara! Eu matei ele e vi! Isso é omba! Eu fui para um lugar estratégico, aí chamaram o Aivi, aí fudeu! E a turma ficou olhando! Vou arrumar o cu desse filho da puta! E se pegar a bandeira, gente, vamos na bandeira uns e outros, vamos pegar as bombas, né? Eles nascem rapidinho! Do teu lado, cousin! Eu me ligo capturando a bandeira! Com a viagem, faça isso rápido também! Galera, estou pegando a bandeira, protege! Granada, granada! Granada! Eles capturaram a bandeira! Missão cumprida! Não fizeram mais do que obrigação! Senhores! Descansar! Tem que correr, hein! Tem que correr, hein! Tem que correr, hein, galera! Missão! Detendo os objetivos! Vira o corredor lá! O inimigo capturando a bandeira! Vai pegar as bombas! Vai recuperar, galera! Já chegou ninguém aí! Psyco na casa! Já cortou o reforço deles! Vai direto pra flex! Tem que chegar com a casa ali em cima, hein! A bandeira! Que porra! Estamos com a bandeira! Ah, vou plantar a B, time! Vou plantar a B! B, time! Pegar a B! Colocou na linha da frente! Mais uma especialidade pra conta! Parabéns! Roba plantada! Ah, isso aí vai pra lá! Vai pra lá! Perdendo B! Vem! Raul chegando perto da A, hein! Eu não consegui achar a B, não! Ah, meu Deus, hein! Tem alguém para o ATG! Fui indo pra flex! Não passou a arma, eu morri! Quinha! Abre a bandeira! Meu Deus! Alguém! Abre a bandeira! Tem planta! Tem um de... Nem de capturar uma bandeira! Ah, não! Tem um de pegar a bandeira aqui! Cuidado, hein! Tem aqui! Ah, dá boa pra proteger! Dá pra ficar meio de protegendo, bem te levantando! Entendeu, né? Lá tá atrás das caixas! Ó, o Black tá chegando, tá! Black tá entrava dentro da casa, apontado! Reconhecimento disponível! Tá, pegando a bandeira! A chave dos vermes, é o trabalho! Bandeira capturada! Puta, bota nós dois! Puta que pariu, Raul! Abri as costas, bota nós dois! Ah, galera! Inimigo capturando a bandeira! Cuidado! Tá fudido! Vamos te buscar aqui! É isso, cara! Isso, Kent! Mata o arão! Ele tá aí pra isso! Ah, tem que fazer minha porta diária, né? Não, arão rasgou tudo a matar mesmo! Não deveria nem contar com o TK! Ele tá com raiva de procura, arão e mata! Ah, tá vindo pra direita! Merda do bugeteiro! Desenvolta a posição! O negócio sobe, se abaixa, não tá aga pedra! A gente tá chegando na bomba, hein? Agora! Vamos aga a bomba! Ah, meu deus! Que louco! Ó, Raul, Maruca! Nosso tá uma porra! Porão! A Maruca no nosso spam, hein, galera! Ó, eles tão chegando em ar, hein! A Maruca no nosso spam! Tá! Boa, Stainz! Aí é bom, é ruim! Boa, velho! Graça! 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 Eu morri cinco vezes lá, já! Ninguém chega! Planpeia a B, já! Porra! Ah, meu deus! Tem uma lição! Não me importa o servidito! Ai! Morreu! Cuidado! Ah, chega por trás! Vai carregando! Fica, gente! Vai carregando! Carregando! Ah, tinha que dar! Viva! Vou botar! Porra! Mata o fim em toda luta! Ajuda! Corre! Vai! Fechamos os vermis! Ao trabalho! Tem um iá! Tem um iá! Tem ruim a gente! Volta porra! Caralho! Morreu, morreu! Vai plantar, vai plantar! Morreu, morreu, morreu! Morreu, morreu! Morreu, morreu, morreu! Morreu, morreu! Verde, boa! Bicho no chão! Ah, é batata, mas forte! Ah, vou ir lá! Caralho! Caralho! Puta, Steinberg, foi mal! Me assustei com o cara atirando! Caralho! É muito azar! Já era, já! Entendeu? Se fizerem, fui de mais gente! Ah, meu Deus! Ah, não te vergonha! Sai! Ah, não tem nada! Sai! Puta que pariu! Que que eu peço! É difícil! Ah, que pariu! Sai! Vai galera! Desarma, 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 desarma! Pega tudo! Pega tudo! Pega tudo! Ah! Eles já estão aqui em cima, hein! Bandeira capturada! Reforto chegando! Nossa, Tractor, eles estão atirando! Inimigo capturando a bandeira! Atenção aí, os vermes estão recebendo a ajuda de outra facção! Vermes capturaram a bandeira! Ture, 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 ture! Ture, ture, ture! Boa! Ture, ture, ture! Pou, janta, com a mal ouvida! Ture, ture, ture! Merda, merda! Merda de fogueteiro! Merda de fogueteiro! Ture, ture, ture! Mendoza posição! Atenção! Achamos os vermes, ao trabalho! Atenção, tropa! Brilhantes com explosivos! Loja explosivo, galera! Loja subindo, loja subindo! Eita aí, seu merda! Meu Deus! O merda contra o merda! Não tem coisa aqui, né? Ah, nada! Caraca, filho! Vagabundo dormiu, hein? Ah, é... Meliante abatido! Difícil mesmo ter um desenho, papai! Meliante abatido! Tô aqui, ó! Beleza! Vou segurar essa porta! Merito! Merito! Meritiro! Entendou nossa posição! Tanto! Ó, troca pra direita e pro fundo, gente, tá vindo aí! Morri lá no asfalto! Pega um respapo lá direita! Achamos os vermes! Ao trabalho! Trapo chegou Batei Eloy Era o Eloy Reparto chegando Estourou uma merda Passa não deixa ver nada Caiu mais um Menos um Mais um beve-mão Tô carregando a arma Bicho no chão Caiu mais um Bicho no chão Eu sei chamados Matar um monte Achando os vermes Tô pra esquerda Direita morrendo Não tá viva Tem um na sinuca Tem um na sinuca Estamos com a bandeira Bandeira capturada Tenta proteger a fé Acho que subiu no morro Subiu no morro É a puta da sua mãe Vai ter que conhecer Neste Esquerda A gente matou todo mundo Traca subiu no morro Tenta proteger a fé 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 Merda de fogueteiro Tentou nossa posição Tentou ali Tentou ali Tentou surpresa não Merda de fogueteiro Ah Vai atrás de novo Não me deu Desculpa ai Granada soldado Eu te canto ai galera Eu te canto ai galera Estamos acabando com ele Vai me pegar Morrei ai morrei na porta Morrei na porta Tomou Mandei pra mal É acordaram Eu te canto Stiles Todos da vez Virei pro mesmo lugar Ficava matando Tem que falar No punch camp Pega ali A gente que ta dentro Pegar o bot Estamos no controle Pega aqui 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 Atenção! Vermes recebendo reforços! Ajuda! Ajuda! Estamos com a bandeira! Vou achar um. A chave dos vermes, ao trabalho! Meu Deus! Bandeira capturada! Elas estão na base, quase. Pegou o toque, pegou gente! Regópto disponível! Está vazinho, né? Pegou! Estamos perdendo essa batalha! Morre, morre! Caralho! Vou atrás, vou atrás! Ajuda aí, dá cova! Ah, tia Klee! Aqui tá de sacanagem! Tá de vilite, hein? Tá de vilite, hein? Tá de vilite, hein? Tá de vilite, hein? Tá de vilite, tá de vilite! Tá de vilite, hein? Tá de vilite, hein? Mas vai ter volta. Vemos capturar a bandeira! Bele, bele, bele! Vai me cogeteu! Que gober nessa posição! . Fugiu uma vez! Fugiu uma vez! Achar mais um a Klee! Tem que ser chique! FENIX 05 vai nos dar cobertura! A gente viaja com eles. Não sonhou muito lá. Alguém fugiu? Alguém fugiram 6 contra 8 minutos. Olha só se não deram no tempo. A gente fez em 6 minutos. A gente fez em 6 minutos. A gente fez em 10 minutos. É isso, tudo bem? Alguém, 110. 10. Essa não deu, senhores. A gente teremos outra chance. A gente não derramou. Não aguento mais. Bom trabalho, senhores. Missão cumprida. É o outro. User disconnector do meu canal. Eloy, seu fora. Eloy? E aí, Rajas? Fala. O Geão está contribuindo já. Tchau. 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 Tchau.